Oi minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, vou gravar bem rapidinho aqui pra vocês Organizando aqui os cintos, acessórios, tudo direitinho E aí o vlog vai ser dividido por partes, por exemplo, vou postar vídeo organizando os acessórios Depois eu posto vídeo organizando a loja, aí vai ficar bem assim, variado aí pra vocês E óbvio, vai ter bastante vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, já deixa o joinha aí Se inscreve no canal pra gente bater a meta logo desses 30 mil, minha gente Que eu já quero fazer a comemoração, como eu prometi pra vocês lá em casa Então bora lá me ajudar, né? E vamos pro vídeo Então gente, olha só, a gente tirou tudo desse balcão, agora eu vou deixar ele assim Se eu precisar, vou colocar algumas roupas aqui embaixo, jeans, alguma coisa E ó, a mãe limpou, tudo bem limpinho aqui esse balcão Aí agora eu vou... Comprei bastante cabida essa semana Aí vou tirar tudo, tem uns que já veio, mas tem uns que não Aí vou organizar tudo aqui em cima, tudo bonitinho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí 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 fim E aí E like trabalha E aí E aí Eu vou mostrar melhor pra vocês mas olha a mudança que eu fiz Eu acho que ficou mais bonito Porque tá boa aqui Essa visão feia que tem lá de dentro E olha como ficou Dá pra dizer que a loja é maior Por conta desse espelho aqui E deixei meu balcãozinho aqui do lado O que vocês acharam? Eu vou mostrar melhor pra vocês Assim que eu terminar de tirar esses... Esse monte de coisa, né Aí eu vou mostrar melhor pra vocês me dar a opinião Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu vou mostrar pra vocês as bolsas bem direitinho Porque vocês não viram bem direitinho, né? E... é isso Beijo, até o próximo Não deixa de se inscrever aqui no canal Vamos bater logo os 30, viu, gente? Tô merecendo aí Que tá uma correria, mas tô gravando tudo aí pra vocês Perco muito tempo gravando, mas não deixo de gravar